Então, gente, muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula, o nosso aviso de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de fissoquímica A, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa a autorização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na aula, por favor, me avise para que eu possa removê-los na edição. Então, gente, nós já terminamos o nosso conteúdo de equilíbrio químico. Certamente haveria muito mais a falar sobre isso, mas por conta da enormidade do conteúdo e também por conta da nossa grátis que é um tanto apertada, eu acredito que o conteúdo que nós vimos até então, que foi na parte de gases, teoria cinética, distribuição de Max Boltzmann, toda a termodinâmica, às vezes a termodinâmica e a parte de equilíbrio químico, eu acredito que isso seja o suficiente para que vocês possam daqui em diante já terem uma noção um pouco mais aprofundada sobre as coisas relativas à energética das ações químicas. Então, vocês já vão saber entender a diferença de um sistema ideal para um sistema real, entendem que essa diferença é causada pela diferença de concentração, então nós temos aí o caso sem atividade que tem a ver com essa medida, mas hoje nós vamos falar de exercícios. E dentro do contexto do equilíbrio químico, o equilíbrio químico tradicional, aquele que fala da reação química como um todo, sempre vai envolver a aplicação direta das constâncias de equilíbrio, que a gente sempre vai supor ideal. Então, toda a termodinâmica de equilíbrio, ou seja, ΔG, ΔH e ΔS envolvidos nessa reação, com as equações de Van Toff, nós já vimos, a relação da dependência da energia de Gibbs com a temperatura serão aqui aplicadas convenientemente. E o livro que a gente utiliza sempre vai ser o Kastelan, que é o nosso livro de referência para a maioria das coisas que a gente estuda em físico-química. Então, vamos lá. Vamos aqui para uma questão, questão 12.4, que o calor de vaporização da água é de 40.670 Joules por mol, no seu ponto normal de ebulição 100 graus Celsius. Considere a pressão em Denver, que é uma cidade lá no norte dos Estados Unidos, que é aproximadamente igual a 620 Thor. Então, a questão que se pergunta é, qual o ponto de ebulição da água nessa cidade? E tem B, qual o ponto de ebulição sob 3 atm de pressão? Então, é preciso perceber algumas coisas. Primeiramente, foi dada a entalpia de vaporização do processo, porque nós estamos falando da ebulição da água. Então, nós estamos adicionando energia térmica à água líquida, e a água líquida vai se transformar em vapor, que é justamente essa quantidade de energia associada nesse processo. O ponto de ebulição da água, isso aqui é um código, ponto normal, significa dizer que no ponto normal nós temos a pressão atmosférica, ou seja, 1 atm, e a temperatura de 100 graus Celsius. Então, nós estamos falando, normalmente, de fato, do ponto de ebulição da água, ou seja, sempre há 1 atm. Então, o ponto normal de fusão da água, 0 graus Celsius, porque está em 1 atm. Ponto normal de ebulição, 100 graus Celsius a 1 atm. Portanto, o ponto normal refere-se à pressão atmosférica, ou seja, 1 atm. E aqui nós vamos aplicar a equação de Claus-Clapeyron integrada, que nós já vimos nas aulas anteriores, ln de P sobre P₀ igual a menos ΔH sobre R, 1 sobre T menos 1 sobre T₀. Nós já temos os dados que nós precisamos. Para o item A, o que falta é justamente a pressão final, que tem a ver com a temperatura de ebulição da água a essa pressão, no item A e no item B. Então, a gente só vai substituir esses números dentro da equação, e aí, quando a gente obtém, a gente vai obter no valor final a temperatura que a gente precisa. E sempre a gente precisa ter cuidado na conversão das unidades. Nós estamos falando de temperatura Kelvin, que a temperatura Kelvin está associada ao sistema internacional. Então, quando temos unidades em Kelvin, nós precisamos converter as unidades de pressão em Pascal, porque nós já vimos isso, tem a ver com a constante universal dos gases. Então, a constante universal dos gases nas unidades do sistema SI é correspondente a 8,31 Joule Kelvin por mol. E, por conta disso, nós poderíamos ter um problema de conversão em unidades por conta da unidade que está em Tor, porque Tor não é exatamente a unidade um tanto quebrada e muito mais fácil, a gente consegue observar muito mais facilmente quando a gente converte em Pascal ou mesmo ATM. Porque, quando a gente olha para ATM, nós temos a unidade de R como 0,082, ATM litro por mol Kelvin. Mas, como se trata do SI, sempre a gente vai dar preferência ao R igual a 8,31. Então, prestem sempre atenção nas unidades, porque isso vai poupar muito tempo de vocês em qualquer âmbito que vocês estejam. Então, nós vamos converter Tor para Pascal. Então, a gente tem a proporção que 770 Tor corresponde a 10⁵ Pascal e, na verdade, nós temos 8,16 vezes 10⁴ Pascal. E, convertendo a unidade Celsius em Kelvin, temperatura Kelvin igual a Celsius mais 173,16 ou 15, dependendo da precisão que você quiser. No final, nós temos 373,16 Kelvin. Então, no item A, basta a gente substituir os valores dentro da expressão. Então, é claro que eu vou poupar vocês do passo a passo. No final, nós chegamos que, quando a pressão é igual a 8,16 vezes 10⁴ Pascal, ou seja, uma pressão menor que a pressão atmosférica, nós temos uma diminuição da temperatura de ebulição no ponto de 8,16 vezes 10⁴ Pascal. Ou seja, uma pressão mais baixa, nós temos aí uma temperatura de ebulição menor. Quando nós temos uma pressão maior, ou seja, três vezes maior a pressão atmosférica, nós temos que, ao substituir na equação de Clausus-Clau-Peron integrada, nós vamos ter exatamente uma temperatura maior do que na pressão atmosférica, ou seja, 134,4 graus Celsius. Então, percebam aí como que a dependência da temperatura com a pressão permite que a gente consiga entender como, em termos de equilíbrio de fases, como essas fases se convertem entre si. Então, altas pressões também nos dão altos pontos de ebulição, baixas pressões nos dão baixos pontos de ebulição. Por que isso? Porque, como eu estou aplicando menos força dentro do sistema químico, eu preciso de menos temperatura para que as moléculas evaporem. Lembrem lá do que nós vimos na teoria cinética, que a energia cinética média das moléculas é igual a 3,5 de KBT. Quer dizer, eu preciso de menos energia para evaporar essas moléculas. Portanto, para atingir a mesma energia cinética média a 1 atm, eu preciso colocar menos temperatura porque eu estou em uma pressão menor. A recíproca é verdadeira. Se a pressão é maior, evidentemente, eu preciso de mais energia para a ebulição. Então, tenham sempre essa visão física desses resultados para que vocês consigam ter um pouco de coerência em uma coisa com outra. Um outro exercício. O iodo entra em ebulição a 183 graus Celsius. A sua pressão de vapor do líquido a 116,5 graus Celsius é de 100 Thor. E se a entalpia padrão de fusão foi igual a 15,65 kJ por mol e a pressão de vapor do sólido igual a 1 Thor a 38,7 Celsius, calcule a seguir a pressão e temperatura do ponto triplo desse processo. a entalpia e a entropia padrão de vaporização e a energia de guias de formação do iodo gasoso a 25 graus Celsius. Então, coisas a perceber. Aparentemente, a questão parece ser um tanto complicada por conta do número de informações que tem na questão. Então, a gente precisa só ter um pouco de paciência para entender o que está acontecendo. Primeiramente, a gente percebe que é um equilíbrio sólido-líquido. Experimentalmente falando, o iodo é uma substância que sublima, quer dizer, passa do estado líquido, do estado sólido para o estado vapor. Mas, existe uma formação do estado líquido que é muito, muito breve, que é muito rápida, mas sim a formação de iodo líquido também, mas em condições bem específicas. Mas, é justamente isso que nós estamos vendo aqui. Por que eu sei disso? Porque nós estamos tratando da entalpia de fusão. Então, se a entalpia de fusão, nós já vimos, significa dizer equilíbrio sólido-líquido. Então, no ponto triplo, as três fases coexistem, ou seja, nós temos vaporização, fusão e solidificação simultaneamente e temos aí a soma das entalpias desses dois processos. Mais uma vez, a gente vai utilizar a equação de Claus-Clapeyron para obter a entalpia padrão de vaporização. Então, vamos lá. Foram dadas as temperaturas e as pressões relativas de cada processo. Temos, portanto, a encontrar a entalpia de vaporização e aí, quando a gente chega na entalpia de vaporização isolada, nós temos essa equação aqui. E aí, nós já temos todos os dados à mão, a gente substitui na equação e, ao final, a gente observa que, no valor final, temos que a entalpia de vaporização do iodo é de 45 kJ por mol. Então, como se trata do processo de vaporização, e nós estamos calculando isso na pressão atmosférica de 1 atm, então, nós estamos no ponto normal de ebulição do iodo. Então, nós já sabemos que, quando a pressão for constante, o calor do processo corresponde exatamente à variação de entalpia desse mesmo processo. Então, a gente já sabe, nós já vimos desde lá, segundo a lei termodinâmica, que a entropia de um sistema é dada pelo calor dividido pela temperatura. temperatura, se nós estamos em uma situação de pressão constante, na verdade, nós estamos tratando que ΔS é igual a ΔH sobre T. E é exatamente isso que nós vamos aplicar na equação. Então, a gente encontra a entropia, melhor dizendo, a variação de entropia padrão de vaporização, bastando dividir a entalpia de vaporização pela temperatura de ebulição do iodo. E aí, a gente chega a um valor de 98,6 joules Kelvin por mol. Observem que esse valor é um valor positivo, então, indica dizer que o sistema tende a uma desordem maior, porque nós estamos fazendo aí uma mudança de fase de um sistema mais, de um sistema condensado, que pode ser sólido ou líquido, para um sistema vapor, que ele é mais desorganizado. Certo? Então, vamos continuar. No item A, o cálculo do ponto triplo vai utilizar os dados obtidos até aqui, utilizando um sistema de equações. Quer dizer, nós vamos ter duas variáveis, duas equações. No ponto triplo, o processo em questão é a sublimação, que é a soma da entalpia da vaporização, representada pelo equilíbrio líquido-vapor, e a entalpia de fusão, que representa o equilíbrio líquido-sólido. E aí, quando nós somamos essas duas partes, nessas duas etapas, nós temos aí justamente a entalpia de sublimação. Como eu falei para vocês, o iodo, apesar de ele se sublimar, a temperatura ambiente, nós temos aí uma rápida formação de líquido formado. Mas, justamente por isso, nós vamos considerar dentro do cálculo, do cómpito da entalpia de sublimação. E aí, quando a gente faz isso, a entalpia de sublimação é a soma das entalpias de vaporização e difusão. Lembre-se que a gente faz isso porque a entalpia é uma função de estado, então depende do seu status final e inicial, e também é uma quantidade extensiva, ela depende dos processos, das suas quantidades. E assim, quando a gente soma tudo, a gente chega justamente na entalpia de sublimação igual a 60,15 kJ por mol. Mais uma vez, observem o sinal, é um sinal positivo, então o processo de sublimação é um processo que absorve energia. Então, nós estamos tratando de um processo endotérmico. Continuando, considerando o ponto triplo em equilíbrios diferentes, podemos montar o sistema de equações para cada situação de equilíbrio, ou seja, nós temos equilíbrio sólido-líquido e líquido-vapor. Vamos chamar Pα como sendo a pressão do ponto triplo e Tα a temperatura no ponto triplo. E aí, quando a gente considera a equação de Clausius-Claupeyron integrada, vamos ter essas duas situações. Vamos ter uma relativa ao equilíbrio sólido-vapor e outra considerando o equilíbrio líquido-vapor com suas temperaturas e pressões respectivas. E assim sendo, a gente consegue isolar a temperatura no ponto triplo e a gente obtém essa equaçãozinha miudinha aqui. E essa miudez aqui a gente vai utilizar para obter as propriedades que a gente precisa. Então, nós temos todas as quantidades que foram dadas na questão. Lembre-se sempre de converter os valores em Thor para Pascal. então nós temos as conversões de pressão e temperatura do líquido e do sólido. E aí, quando a gente substitui na equação, mais uma vez, poupando vocês da parte algébrica, nós temos que a entalpia de vaporização é mais 45 kJ por mol e ΔS de vaporização mais 98,6 kJ por mol. E aí, o que vai acontecer quando vocês calcularam o ΔG padrão de formação é só utilizar a energia de Gibbs. ΔG padrão é igual a ΔH menos T ΔS. Temos todas essas quantidades a 25 graus Celsius. A gente chega aqui a energia de Gibbs é igual a 15,6 kJ por mol. Quer dizer, nesse processo de vaporização do iodo é um processo que não é espontâneo a partir do líquido. Observe que nós temos aqui um sinal positivo e nós já sabemos que esse processo não é espontâneo. Dúvidas? Se vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer, fiquem à vontade. como a gente lá no Ceará, a calculeira é medonha, mas eu acho que esmiuçando esses cálculos, acho que vocês conseguem entender melhor o que se passa. bom, podemos continuar. Meu cérebro deu pane em primeira distância. Relaxa, fiote. Relaxa que é assim mesmo. Então, fisico químico não é uma coisa assim tão simples assim porque envolve muitas coisas ao mesmo tempo. Mas vai com calma que você aprende, viu? Agora vamos tratar do equilíbrio dentro das reações químicas. Então, nos equilíbrios que envolvem reações químicas é necessário saber se é cometer da reação. Ou seja, vamos precisar do balanceamento. Todo equilíbrio é uma reação incompleta porque somente parte do produto é convertida em reagente. E essa parte de reagente que é convertida, que foi convertida anteriormente, também retorna a produto e vice-versa. Nós já vimos que isso tem a ver com o potencial químico da reação. Então, o potencial químico dos produtos é igual ao potencial químico dos reagentes. E isso explica por que as reações entram em equilíbrio. Alguns conceitos básicos aqui serão utilizados para o cálculo de equilíbrio. Então, que a solução vai ser, a mistura vai ser ideal. Nós não vamos considerar efeitos de atividade, então atividade unitária e assim por diante. toda a termodinâmica aqui é aplicada e mais uma vez vamos utilizar o Kastner para tanto. Então, vamos lá. Vamos pensar no ozônio. Para o ozônio a 25 graus Celsius nós temos que a entalpia, a variação de energia de Gibbs de formação é de 163,2 kJ por mol. E aí, a questão pergunta a 25 graus Celsius calcula a constante de equilíbrio Kp para essa reação. E tem B, assumindo que o avanço da reação é menor do que 1 e as quantidades iniciais em mol por oxigênio e oxigênio sejam iguais a respectivamente 3 e 0 mostra que o avanço da reação que é o Kx é igual a 3,5 da raiz quadrada do produto entre a pressão do gás e a sua constante de pressão. No item C, calcule Kx e Kc A5ATM. Primeiramente, não entre em pânico, não há necessidade de pânico, mais uma vez, pode ser muita informação, mas vem comigo que eu vou mostrar com vocês passo a passo como é que funciona. Então, a primeira coisa a perceber é o seguinte, a energia de Gibbs da reação foi dada, então, posso calcular Kp. Eu sei que Kp depende da energia de Gibbs em uma relação exponencial. Segundo, foi pedido o avanço da reação, nada mais é do que o número de mols que reage até o equilíbrio, vamos calcular Kx e Kc a P a 5ATM. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente faz a aplicação direta da relação da constante de equilíbrio com a energia de Gibbs. Então, nós já sabemos que ΔG padrão de qualquer processo que seja, ele vai ser igual a menos RT da constante de equilíbrio. E assim sendo, quando a gente faz a operação inversa, ou seja, quando a gente divide por menos RT e aplica o número de ós, a gente consegue observar que Kp depende exponencialmente da energia de Gibbs. Substituindo essas quantidades dentro da expressão de Kp, a gente observa que a constante de equilíbrio é igual a 2,5 vezes 10 a menos 29, ou seja, constante de equilíbrio menor do que 1, o equilíbrio está deslocado para o lado dos reagentes. Quando não podia deixar de ser, o ozônio é uma substância altamente reativa, apesar de ser uma molécula que é aparentemente uma molécula estável, a sua geometria molecular devido à presença de páreas de elétrons não ligantes forma um ângulo de ligação. E esse ângulo de ligação deixa a molécula altamente instável. E por conta disso, a formação de ozônio só ocorre em situações extremas, como altas descargas elétricas. Então, não sei se é do tempo de vocês, mas houve um tempo lá em Fortaleza que estavam vendendo purificadores de água com ozônio. Então, a gente achava muito engraçado isso. Então, você tinha um gerador de faísca que gerava o ozônio, então você tinha uma formação em situ de ozônio e tinha uma bombinha que inseria esse oxigênio dentro do tambor de água e aí você tinha aparentemente a desinfecção por ozônio. E, bom, eu confesso a vocês que não sei se realmente isso funciona, porque, como vocês podem perceber, a constante equilíbrio tende exatamente para a formação de oxigênio. Então, é muito provável que o tempo de meia-via de formação desse bicho seja muito rápido e não seja capaz de dar tempo suficiente para que você elimine os germes e bactérias que estejam lá na água que você utiliza. Então, por isso que o método mais seguro sempre vai ser o método da base de hipocloreto de sódio. Então, muito bem, vamos continuando aqui. Então, nós já calculamos a constante de equilíbrio e a gente viu que ela é bem baixinha. Então, esse é o item A, o item B é o seguinte, para calcular o avanço de reação vamos relembrar algumas coisinhas. O avanço da reação, como foi visto em aula, é a quantidade de mols que reage até o equilíbrio, ou seja, o avanço tem quantidades de mol. No equilíbrio, nós observamos que o potencial químico associado à reação fica igual a zero, porque o potencial químico nesse ponto é igual tanto aos reagentes quanto para os produtos. Como o equilíbrio de uma reação química nunca acaba, quer dizer, o equilíbrio é uma coisa dinâmica, a quantidade de mols que o reagente perde vai corresponder à quantidade de produto formado. E a diferença de mols desses valores é justamente o avanço da reação. Mais uma vez, como o equilíbrio de uma reação química nunca acaba, a quantidade de mols que o reagente perde vai corresponder à quantidade de produto formado. E a diferença dessas duas quantidades é justamente o avanço da reação. Então, nós já vimos que a formação do ozônio ocorre por esse equilíbrio. Três mols de gás oxigênio formam dois mols de gás ozônio e a gente pode montar uma tabelinha que vai relacionar essas quantidades. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o equilíbrio 3O2 gasoso formando 2O3 gasoso. Então, nós vamos colocar a seguinte tabela. O título da tabela nós temos três cabeçalhos, ilusão, situação, nós temos número de mols de oxigênio sempre iniciais e número de mols de ozônio iniciais. Então, no início da reação nós temos o quê? Antes de começar a reação de formação de ozônio, nós temos somente oxigênio. Então, inicialmente, nós temos 3 mols de oxigênio e como nós estamos começando a reação, 0 mol de ozônio. Então, nós temos somente oxigênio. Começou a reação, o que vai acontecer? Vai acontecer que uma parte do oxigênio vai ser consumida para formar ozônio. Então, esse valor é justamente o avanço da reação. Esse avanço corresponde ao valor menos que si. E esse valor menos significa dizer que é menos mols, que foi uma quantidade negativa que foi tirada do oxigênio para formar ozônio. Pela estequiometria da reação, essa quantidade que foi perdida do ozônio foi utilizada para formar ozônio, não. Do oxigênio foi utilizada para formar ozônio. E duas vezes, e como a estequiometria é de 3 para 2, se nós temos uma quantidade em mols de oxigênio sendo consumida, a quantidade de ozônio formado vai ser duas vezes a quantidade que foi perdida pelo oxigênio. E aí, quando nós atingimos o equilíbrio, nós temos 3 menos que si, que é a soma das duas etapas, e 0 mais 2 que si, que dá 2 que si. Então, nós temos o número de mols dos reagentes, 3 menos que si, ou 3 menos o avanço da reação, e nós temos 2 vezes o que si, que é o número de mols do ozônio. Então, a quantidade que realmente nos interessa nessa questão é na situação de equilíbrio. Então, nós vamos utilizar essa linha aqui. Então, a constante de equilíbrio nos sistemas gasosos envolve pressão parcial. Portanto, nós devemos calcular a fração molar de cada componente no equilíbrio. Então, como é que a gente faz isso? Vamos considerar o número de mols total como sendo a soma do número de mols de oxigênio com o número de mols de ozônio no equilíbrio. A gente já tem essas quantidades no equilíbrio, substituindo os valores que nós observamos naquela tabela, a gente chega que o número de mols total é igual a 3 mais que si, 3 mais o avanço. Então, vamos calcular a fração molar de cada componente no equilíbrio. Lembrando que nós sempre vamos utilizar a lei de Dalton que diz o seguinte, que a pressão parcial de um gás depende da sua fração molar e da pressão total do sistema. E assim vamos fazer. Calculando a fração molar do ozônio, não sei porque estou confundindo ozônio com oxigênio, mas tudo bem. Então, vamos lá. Calculando o número de mols a fração molar do ozônio, lembrando também que a fração molar corresponde ao número de mols da substância dividido pelo número de mols total. E assim, calculando a fração molar do oxigênio, do gás do oxigênio, então vai ser a divisão entre o número de mols de oxigênio pelo número de mols total, 3 menos o avanço, 3 mais o avanço. Já para o ozônio, nós temos 2 vezes o avanço dividido por 3 mais o avanço. E aí, como não podia deixar de ser constante de equilíbrio, será a pressão parcial do ozônio ao quadrado dividido pela pressão parcial do oxigênio ao quadrado. E aí, o que a gente vai fazer? Pulando aqui a parte da calculeira, pulando a parte do algebrismo, substituindo as equações que nós determinamos anteriormente, a gente vai chegar nessa quantidade aqui. Que aparentemente pode ser complexa, mas a gente pode fazer algumas aproximações. A primeira delas, vamos olhar para a constante de equilíbrio. como ela é menor do que 1, ela vai ser o seguinte, em sendo menor do que 1, ou seja, em torno de 10 a menos 30, significa dizer que uma maior parte de ozônio não foi formada, ou seja, o equilíbrio está deslocado para o lado do oxigênio. do oxigênio. Então, com esse raciocínio obtido diretamente da constante de pressão, da constante de equilíbrio, a gente pode supor que uma quantidade muito pequena, uma coisinha de nada, um cantinho de unha, como a gente fala lá no Ceará, uma quantidade ínfima de ozônio é formada, o que implica dizer que o avanço também será muito pequeno. Então, quer dizer o quê? A gente pode fazer uma aproximação matemática por conta desse fato termodinâmico. e aqui vai acontecer a razão 3 mais o avanço e 3 menos o avanço, a gente pode dizer que é praticamente igual a 3, porque isso é um valor muito pequeno, então esse valor frente ao 3 é praticamente 3. E por conta disso, nós temos aproximadamente esse valor igual a 3 e essa expressão igual a 3. No final, a gente faz a substituição e a gente chega nessa expressão aqui, que a gente obtém aqui uma expressão do avanço de uma forma quadrática. E aí, como é interessante mostrar, então como é quadrático, a gente está perto da resposta correta, que também envolve raiz quadrada. E assim, quando a gente isola o avanço como pede a questão, nós temos que se a quadrada equivale a 9 quartos de P multiplicado por Kp, e no final, nós chegamos exatamente a 3 meios da raiz quadrada da pressão parcial do gás vezes, perdão, a pressão total do gás vezes a constante de equilíbrio conforme queríamos demonstrar. Então, esse é o item B. No item C, Kx nada mais é do que a constante de equilíbrio em função da fração molar. Então, basta que nós coloquemos Kx em função de x da fração molar. Nós vamos chegar nessa expressão aqui. Como vocês podem observar, a constante x, Kx, não depende da pressão, depende somente das quantidades em mol no equilíbrio. Mas, quem depende da pressão de fato é justamente Kp. Então, quando a gente substitui a expressão de Kx dentro de Kp, a gente observa que toda essa quantidade aqui é exatamente Kp. Então, Kp corresponde a Kx dividido por P e, consequentemente, Kx corresponde ao produto entre P e Kp. Se Kp é igual a 2,6 vezes 10 a menos 29, Kx vai ser 5 vezes esse valor, ou seja, 1,28 vezes 10 a menos 28. Já Kp tem uma relação com Kc, que é RT dividido por N. Então, a gente pode utilizar essa equação que corresponde à concentração molar com a concentração em pressão e Kc, já que está pedindo a questão, é igual a Kp que multiplica RT elevado a menos ΔN. Então, ΔN corresponde à variação do número de mols no equilíbrio e, no final, quando a gente substitui essa massa loca de equação, a gente chega que o Kc é igual a 1,1 vezes 10 a menos 32. Então, o que seria o Kc de fato? Corresponde à constante equilíbrio em termos de concentração em mol por litro, assim como a Kp corresponde à constante equilíbrio em termos de pressão parcial dos gases. Dúvidas, perguntas, questionamentos, por favor, fiquem à vontade. O Gabriel falou uma coisa interessante. Acho que o maior problema mesmo é você saber o que usar na hora. Exatamente. Por isso que é bom sempre vocês manterem a calma na hora de fazer esse exercício, porque só parecem difíceis, mas é só ter um pouco de perseverança na matemática e perceber esses nuances químicos, principalmente em termos da própria termodinâmica, perceber como é que a constante equilíbrio vai se comportar, ou como a própria termodinâmica, a própria parte da transferência de energia na reação, se ela vai ser uma reação endotérmica, isotérmica, espontânea ou não. Então, todos esses detalhes são importantes para que vocês possam resolver com calma essas equações, essas questões, até mesmo se a gente pensar em uma coisa macro, até mesmo pensar nos problemas, nos processos químicos como um todo. Então, não pense que essa análise que eu faço com vocês é uma coisa meramente para a resolução de exercício, é para algo a mais, para algo muito além do que a gente está vendo aqui. Podemos continuar? agora vamos falar sobre o conteúdo de soluções ideais. A sistemática de resolução de questões envolvendo soluções é bem menos complexa do que as de equilíbrio químico em reações. Salvo exceções, todas as soluções consideradas são ideais, ou seja, tanto faz gasosas quanto líquidas sempre serão soluções ideais, então seguirão a lei de Raul ou a lei de Henry. A crioscopia e a ebulioscopia seguem exatamente o mesmo script na resolução de questões, porque, como vocês observaram, o equilíbrio que envolve a crioscopia e a ebulioscopia nada mais é do que o equilíbrio de uma fase condensada com o vapor ou sólido, líquido ou líquido, vapor e também é importante entender os gráficos que compõem esse processo. Então, todas as questões aqui, mais uma vez, que nós vamos discutir são do Kastelan. Então, vamos lá. 2 gramas de ácido benzoico dissolvidos em 25 gramas de benzeno, ele nos deu a constante crioscópica, 4,90 kg, aliás, Kelvin, kg por mol, produz a diminuição no ponto de fusão de 1,62 Kelvin. Calcule a massa molar do ácido benzoico e compare com o valor obtido a partir da sua forma molecular C6H5COOH. Então, que bicho é esse? O bichinho que nós estamos considerando é o ácido benzoico. É esse caboclo aqui, C dupla O, O, H, que ele é um ácido carboxílico que está ligado a um anel aromático. Ele é um composto químico muito versátil porque, a partir daqui, você consegue sintetizar muitos outros compostos. Então, coisas a perceber. Trata-se de uma utilização de propriedades colegativas porque nós estamos tratando do ponto de fusão. Então, falou-se que o ponto de fusão do ácido benzoico, do benzeno, melhor dizendo, foi diminuído. Então, nós vamos utilizar a crioscopia para determinar a massa molecular desse composto. Sendo assim, a gente precisa alterar a equação do abaixamento crioscópico porque a constante relaciona a massa molecular do solvente e não do soluto. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Utilizando a equação de abaixamento crioscópico, ou seja, θf corresponde a Kf vezes m, relembrando, m representa a molalidade da solução. Então, molalidade é a solução em mol por quilogramas. Kf, a constante crioscópica, crioscópica e θf é justamente a variação de temperatura no processo. Então, como a molalidade de uma solução é o número de mols de um soluto dividido pela massa do solvente em quilogramas, ou seja, m é igual a n2 sobre w, e como o número de mols está ligado à massa molecular do soluto, a gente pode fazer uma combinação de equações e, no final, a molalidade depende da massa do soluto dividido pela sua massa molecular e pela massa do solvente. Então, substituindo na expressão de abaixamento crioscópico, nós vamos ter essa expressão. Então, como dizia o professor minha lá na UFC, então, nós vamos ter que a massa molecular desse bicho aqui vai depender da constante crioscópica, da massa do ácido benzoico, da massa do benzeno e do abaixamento de temperatura nesse processo. Então, temos todas essas quantidades e daí, quando a gente substitui na equação, a gente obtém uma quantidade igual a 241,98 gramas. Ou seja, pelo cálculo de abaixamento crioscópico, nós temos esse valor de massa molar. mas a gente percebe que a massa molar do ácido benzoico é igual a 122 gramas por mol. Aí vocês pensam, então, a questão está errada? Não! O que acontece é que tem aqui um detalhe químico. Se vocês prestarem atenção, deixa eu ver se consigo abrir aqui a calculadora, 241,98 dividido por 122 é um valor próximo de 2. ou seja, nós estamos calculando o dobro da massa molar do ácido benzoico. E por que isso acontece? Então, vamos aqui lembrar alguns detalhes da química, que por se tratar de um ácido carboxílico, nós temos a formação de ligação de hidrogênio. Então, relembrando, ligação de hidrogênio é quando você tem o hidrogênio ligado ao elemento mais eletonegativo do que ele, e aí nós temos o quê? Nós temos a formação de cargas parciais, e essas cargas parciais possuem uma interação eletrostática muito forte, característica dos compostos que possuem hidroxila, os compostos moleculares, como água, etanol e assim por diante. E por conta disso, forma-se um tímero, ou seja, um tímero de ácido carboxílico, ou seja, significa dizer que nós temos dentro da solução, ainda que nós estejamos numa situação ideal, ou seja, se a gente comparar a massa de ácido benzoico em relação à massa de ácido benzoico, peraí, que eu não fiz alguma coisa aqui, aconteceu alguma coisa estranha? Não, então, se bora. Apertei o botão errado aqui no teclado. Então, olha só, voltando, nós temos uma diferença na massa do ácido benzoico pela massa de benzeno, nós temos uma diferença, se a gente inverter, uma diferença de 12 vezes de concentração relativa, ou seja, como a gente poderia supor, nós temos mais benzeno do que ácido benzoico. Ainda assim, ainda que nós consideremos a solução uma solução super diluída e ideal e ideal, melhor dizendo, nós estamos ainda com um problema sério de limitação da lei de Raul. Ainda que ela matematicamente obedeça à lei de Raul, quimicamente ela não obedece. Então, nem sempre, às vezes, nem sempre, nem sempre, nem sempre, ao fazer uma questão, a resposta nem sempre pode estar errada, pode ser um detalhezinho químico que tenha passado batido. Então, um problema da lei de Raul é que quando a gente considera substâncias que são absolutamente apolares, ela funciona, como nós já vimos. Quando nós temos substâncias polares, como é o caso do ácido benzoico, nós temos aí muitos desvios. E aqui, um exemplo clássico que eu apresento aqui para vocês por conta das ligações de hidrogênio que existem no ácido benzoico. Vamos para uma outra questão. o calor de fusão do ácido acético é igual a 11,72 quilojoules por mol. No seu ponto de fusão, TF igual a 16,61 graus Celsius. Então, está pedido para calcular a constante ebulioscópica do ácido acético que foi dada para a gente a massa molecular desse ácido, 60 gramas por mol. Então, na verdade, a gente vai calcular de fato a constante crioscópica, KF, que nada mais é do que a aplicação direta da constante de fusão. Nós já vimos nas equações de abaixamento crioscópico, de abaixamento crioscópico e elevação ebulioscópica, nós temos que a KF corresponde ao produto entre a massa molar do solvente, constante universal dos gases, temperatura do processo ao quadrado dividido pela entalpia de fusão. Substituindo todo mundo nessa equação, a gente chega nesse valor, 3,57 vezes 10 à terceira Kelvin, grama por mol para que possamos colocar dentro dos termos de propriedades coligativas, ou seja, usando molalidade, a gente converte grama para quilograma. Então, nós já temos esse termo aqui que é o quilo e aí nós simplificamos para 3,57 Kelvin quilogramas por mol. Próxima questão, fiz algumas adaptações nessa questão para que para que a gente possa observar algumas coisas. Suponho que uma solução contendo 180 gramas de água e 10 gramas de soluto não volátil, a gente vai preparar essa solução no laboratório. Então, qual vai ser a diminuição da pressão de vapor nessa solução? Vamos supor que a massa molecular desse soluto seja igual a 100 gramas por mol e que a pressão de vapor da água ao andar da temperatura seja igual a 3,2 quilopascal que é a temperatura que nós estamos utilizando aqui. Então, algumas coisas a perceber. É uma aplicação direta da lei de Raul, mas sim direta entre aspas, porque a gente vai ter que conjugar essas quantidades de água e de soluto dentro da expressão, porque a lei de Raul nós temos que a variação, ou seja, a diminuição da pressão de vapor corresponde ao produto entre a fração molar do soluto vezes a pressão de vapor do solvente puro. Então, o que a gente precisa fazer? Inicialmente, calcula-se o número de mols de cada componente dessa solução para depois calcular o número de mols total e, em seguida, calcular a fração molar desse soluto para substituir na equação de Raul de fato. Então, fazendo isso, nós temos que o número de mols do soluto do solvente é igual a, respectivamente, 0,1 e 10 mol e o número de mols total é 10,1 mol. Já calculando a fração molar do soluto, a gente sabe que a fração molar do soluto corresponde ao número de mols do solvente dividido pelo de mols total, então, 10 dividido por 10,1 vai dar 0,0010. E aí, quando a gente substitui essa quantidade dentro da lei de Raul, calculando essa variação de pressão, nós temos que Δp corresponde ao produto da fração molar do soluto 0,010 vezes a pressão de vapor do solvente puro 3,2. Quando a gente faz isso, a variação, ou seja, a diminuição da pressão de vapor corresponde a 0,032 quilo pascal ou 32 pascal. Então, observe, quando a gente faz uma queda, quando a gente calcula a pressão relativa da água em relação ao seu soluto, a gente observa que houve uma queda de 10% na pressão de vapor da água quando a gente preparou essa solução. Então, observe que nós temos uma diferença bem significativa. Então, quando vocês ouviram falar de soluções e de soluções ideais, é porque é ideal mesmo. Nós temos aqui a situação em que, ainda que nós tenhamos uma fração molar de 0,01, ainda assim, a variação de pressão continua sendo significativa dentro do contexto da idealidade. Então, para vocês verem que nem sempre, diferentemente da equação dos gases, dos gases ideais, a gente pode aplicar em algumas situações, aqui, quando nós temos sistemas mais complexos que envolvem solventes líquidos, a coisa é bem diferente. Vamos para mais uma questão. Para o tetra-cloreto de carbono, a constante de ebulição vai ser igual a 5,30 Kelvin quilogramas por mol e a constante de fusão é igual a 31,8 Kelvin quilogramas por mol. Sejam 3 gramas de uma substância em 100 gramas de tetra-clorocarbono que faz aumentar o ponto de fusão, aliás, o ponto de ebulição em 0,60 Kelvin. Sabendo disso, calcule a diminuição do ponto de fusão, a diminuição da pressão de vapor relativa e a pressão osmótica dessa, do solvente, do tetra-clorocarbono e a massa molar da substância em questão. Então, foi dado para a gente 1,58 gramas por cimento cúbico como a densidade do tetra-clorocarbono e a massa molecular do tetra-clorocarbono 153,823 gramas por mol. Bem, quem é tetra-clorocarbono? Ele é um halo metano, ou seja, é um metano, CH4, em que todos os hidrogênios foram substituídos por cloro. Normalmente, isso acontece quando você tem uma reação do tipo radicalar, ou seja, quando a gente bota a expressão da equação de Planck, Hni, representando justamente que existe uma reação radicalar e aí, ao final, nós temos CCl4 mais 2H2. Então, nós temos aqui uma mudança de fase, o metano é um gás na presença do cloro e também por conta das interações apolares que ocorrem na molécula de halometano, essa molécula é líquida, ou seja, a substância em si do teta-clorocarbono é líquida, por isso que a gente utiliza, e também na química orgânica é utilizado como solvente. dito isso, vamos aqui considerar algumas coisinhas. A questão envolve todas as propriedades colegativas simultaneamente, quer dizer, na verdade, ela faz juiz ao nome, então, propriedade colegativa significa que a temperatura de fusão de ebulição, pressão osmótica e pressão de vapor, elas estão intimamente relacionadas entre si por conta que são propriedades do solvente. Então, se nós fizermos uma solução e comparar essas propriedades em relação ao solvente puro, elas vão mudar, como nós já vimos nas aulas anteriores. sendo assim, a gente pode resolver a questão respondendo do último item para o primeiro, ou seja, de trás para a frente, porque a massa molar ou a massa molecular da substância vai depender do cálculo dessas quantidades pedidas na questão. Então, nós já vimos como calcular a massa molecular utilizando crioscopia e bolioscopia, basta que a gente substitua as quantidades que foram dadas na questão e a gente acha que a massa molar da substância em questão é igual a 265 gramas por mol. Muito bem, como nós temos a massa molecular do soluto não volátil, basta que a gente calcule o número de mols da substância. Então, nós já sabemos que foram 3 gramas dividido por 265 gramas por mol, que é a massa molar dessa substância e a gente acha 0,011 mol que foram adicionados para fazer a solução. E aí, o número de mol de solvente corresponde é 0,65 mol de teta-clorocarbona. Então, calculando a pressão osmótica, utilizando a equação de Van Toff, π é igual à concentração molar pelo produto TRT. E, interessante, a gente tem concentração mol por litro que utiliza o volume, mas eu não sei qual é o volume de teta-clorocarbona, mas você sabe porque foi dada a densidade desse líquido na questão. então eu sei que a densidade do teta-clorocarbona é 1,58 gramas por mililitro. Então, se eu tenho a massa em gramas, gramas por gramas por mililitros, nós temos o volume em litros. Então, 100 gramas de de alometano, não vou falar teta-clorometano que é um trava-língua gigante. Então, formando o alometano dividido pela sua densidade, nós temos o seu volume. Então, a gente vai converter mililitros para litros e a gente chega em 63,3 vezes 10 a menos 3 litros. Então, assim, a gente calcula a molaridade, ou seja, o número de mols por volume, e a gente chega na concentração de 0,17 mol por litro. E com essas quantidades, a gente determina a pressão osmótica dessa solução, que vai ser igual a 421,2 pascal. Então, calculando a variação de pressão do vapor de vapor da solução, primeiramente, a gente precisa calcular a pressão, melhor dizendo, a gente precisa calcular a fração molar desse soluto, porque, pela lei de Raul, depende, a variação da pressão de vapor depende de x2, que é justamente a fração molar. Então, vamos calcular um dimosso total, ou seja, um dimosso do alometano mais um dimosso da substância, é igual a 0,061, aliás, 0,661 mol. E aí, a fração molar da substância, ou seja, do soluto em consideração, é igual a 0,017, então, o abaixamento da pressão de vapor é em torno de 1,7%, ou 0,017. Esse valor 1,7% vem justamente que eu multipliquei esse valor por 100. Então, nós temos aí o abaixamento da pressão de vapor percentual, ou seja, nessa condição, nós temos um abaixamento de 1,7% da pressão de vapor do alometano. Finalmente, vamos calcular o abaixamento crioscópico dessa solução, que corresponde, na verdade, à temperatura, que a temperatura de fusão acabou sendo diminuída. Então, basta que calculemos a molalidade dessa solução, ou seja, o número de mols por massa de solução, então, a gente chega na concentração de 0,11 molal, ou 0,11 mol por quilograma. Então, a gente já sabe que a constante crioscópica é igual a 31,8 Kelvin por quilogramas por mol, então, o abaixamento crioscópico nessa solução corresponde a 3,5 Kelvin. Certo? Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Alguma coisa que vocês queiram comentar, por favor, fiquem à vontade. Beleza, se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da explicação, vocês me perguntem, tá? Muito bem, então, vamos continuar. Agora, falando sobre os gráficos para equilíbrio de uma substância simples. Então, os gráficos de pressão versus temperatura mostram qual será a fase da substância naquela situação. Então, nós já vimos que existem domínios de sólido, líquido e vapor e que as linhas que dividem, melhor dizendo, as regiões são justamente as limitações de equilíbrio. Os cálculos são realizados utilizando a integração da equação de Clausius-Clau-Peron que a gente já viu na aula passada. Então, aqui nós temos diagramas de fase do CO2. Então, a gente pode supor o seguinte, tá? Aqui nós temos pressão e aqui nós temos temperatura. Então, observe que nós estamos aumentando a pressão e aqui nós temos uma baixa temperatura. Então, aqui em torno de 56,6 graus Celsius e menos 78,2 graus Celsius. Então, aqui nós estamos justamente no estado sólido. Porém, eu vou abaixando a pressão, eu vou diminuindo a força de coesão entre as moléculas, passo da pressão atmosférica que está marcada aqui em 1 atm e começa a haver uma mudança de fase. Então, aqui embaixo nós temos o estado vapor. Então, observem que nós fixamos a temperatura, mas a pressão é tão baixa que não é a mesma temperatura baixa na temperatura negativa, ainda não é possível você manter as moléculas de CO2 no estado sólido. Então, elas começam a vaporizar. Quando nós fixamos a pressão, quando a gente olha aqui para a temperatura, vai aumentando naturalmente a temperatura vai aumentando e vai aquecendo o CO2 e o CO2 tende muito a se vaporizar, então, rapidamente ele atinge o estado vapor. Então, se aqui em altas pressões é sólido e em baixas pressões e altas temperaturas nós temos o vapor, com a região intermediária é justamente a região de domínio líquido. Então, nós estamos justamente nessa região. o que vocês podem observar aqui nós temos um ATM é justamente a pressão atmosférica. Quer dizer, nós estamos aqui falando do equilíbrio sólido do vapor, ou seja, ponto de fusão, ponto de fusão, perdão, ponto de fusão não, ponto de sublimação do CO2 em torno de menos 78,2 graus Celsius. Quando a gente vai caminhando na linha de equilíbrio a gente chega justamente nesse ponto que é o ponto triplo onde as três fases coexistem simultaneamente. E aí, o que nós temos? A 5,11 ATM nós temos uma temperatura de menos 56,6 graus Celsius. E aqui nós temos a coexistência das três fases. Então, quando nós vamos aumentando a temperatura, chegamos na temperatura ambiente e aí nós chegamos que nós temos equilíbrio líquido-vapor que é justamente a temperatura de ebulição. E aqui líquido-vapor é perdão, não tem nada a ver com o ponto de ebulição porque já está vapor há muito tempo. Então, isso aqui significa temperatura ambiente em 5 graus Celsius. Então, para que eu possa liquefazer o vapor de CO2 eu preciso aplicar uma alta pressão de 67 ATM. Aí, ao passo que eu vou aumentando a temperatura, eu chego justamente aqui, que é justamente o ponto crítico, que a gente vive falando isso desde as isotermas de Van der Waals. Então, esse aqui é o ponto crítico. Então, a partir daqui significa dizer que a gente não difere mais o que é sólido, líquido ou vapor. Mesma coisa a da água. Então, vocês podem perceber aqui que nós temos essa linha correspondente à pressão atmosférica em que quando a gente mantém a pressão constante, melhor dizendo, quando a gente rebate aqui para o isto x, nós chegamos justamente no ponto de fusão, que é 0 graus Celsius. Ponto de fusão. quando fixada a pressão, quando fixada a pressão, quando nós aumentamos a temperatura, nós chegamos justamente aqui no equilíbrio do ponto de ebulição. Então, o que a gente pode concluir aqui? Da mesma forma que a gente observou para o CO₂, a água também é a mesma coisa. Então, veja só, eu aumentei a pressão sobre a água, então, nós temos aqui uma região de líquido, perdão, líquido não, sólido, porque também nós estamos abaixo da temperatura de fusão da água. Então, quando nós descemos aqui na pressão, a pressão quer dizer que está sendo diminuída, significa que eu estou aliviando a pressão sobre o sistema líquido, então, eu estou permitindo que as moléculas evaporem mais rapidamente. Então, essa região de baixo é justamente a região de vapor. Então, entre sólido e vapor sempre vai existir o líquido. E o ponto triplo da água é justamente em torno de 611 Pascal e 0,01 graus Celsius. Então, da mesma forma que nós temos CO2, nós temos também a água em termos de diferença de fases. Observem que as fases a gente consegue ter muito mais controle sobre o que é fusão e ebulição, coisa que não ocorre justamente porque o CO2 se trata de um vapor, ou seja, um gás que tem pouca interação entre si, ao contrário da água que tem um comportamento bem interessante no mínimo em se entender a sua estrutura. E aí, nós chegamos aqui nesse ponto que é justamente o ponto triplo da água, ou perdão, ponto não, é o ponto crítico. E o ponto crítico, nós já vimos, significa dizer a temperatura e a pressão na qual a gente não consegue distinguir nenhum tipo de fase na substância, na onda, a água em torno de 374 graus Celsius e pressão de 220 atm, certo? Dúvidas? Perguntas? Algum que vocês gostariam de comentar, de perguntar? Fiquem à vontade. bem, então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, na próxima aula nós vamos ter a nossa aula de preparação da terceira P, e é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, vou aqui interromper a gravação. e aí e aí